Conta dos erros na partida contra o Flamengo e Vitória. O trio que você se refere, na verdade, não é o hábito e os dois assistentes. É o hábito, o assistente e o adicional. Exatamente. Essas três pessoas que estavam nos lances que foram afastadas. Mas eles vão para a reciclagem e estão liberados para apitar, que é sada, a série B. É um absurdo. Ou seja, na série B pode errar? Eu diria que eles foram punidos e premiados. O nome do filme é Punidos e Premiados. São punidos na série A e ganham como prêmio apitar jogos da série B. Ou seja, a série B... Você que é da série B, ó... Vocês estão recebendo esses caras aí.